O que a gente tá fazendo lá? Tem uma aqui pronta, aqui ó. Tem uma pronta aqui, Arnaldo. Arnaldo, tem uma pronta aí. Manda um salve aí, Sérgio. Agora que eu tô filmando. Vou fazer um procedimento. Vamos lá, pessoal. É, a equipe que fizer aí, se eu prontar, eu vou pegar de colheira, tá tudo pra mão aí. Vamos pegar vocês. Vocês também? Vamos fazer um desagulado, né, Arnaldo. A equipe que já tá lá, já. Vamos aguardar aí, a hora que voltar. Pessoal, vamos, o restante que ficava empacotando isso aqui. Fechando, pede, 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 tá? Vamos lá embarcar, pessoal. Quero o meu isqueiro. Vira o isqueiro, o isqueiro. Vira o isqueiro. Vira o isqueiro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL